Plantão Zeminas, TV Online. A Prefeitura de Bom Jesus da Penha, cidade, recebeu uma nova viatura. Eu estou com o Tenente Coronel Daniel. Tenente Coronel, como que foi o convênio para a entrega dessa viatura? Esse convênio já foi assinado, mantido, confirmado, já publicado, tudo legal. Quer dizer, nesse convênio, a Prefeitura vai prestar manutenção da viatura, abastecimento. E o Estado, dentro da sua parte, fornecendo a ferramenta nova. Que será bem utilizada, bem empregada pelos policiais militares. A promoção da segurança pública e da paz social em Bom Jesus da Penha. Tanto na área urbana, como na área rural. E outras cidades, eu fiquei sabendo, que já recebeu viatura. E há mais cidades aqui na região sul, sudoeste de Minas, para receber viaturas? Então, as cidades menores já receberam as viaturas. No total, a unidade nossa, a 20ª Companhia Independente, com sede de São Sebastião do Paraíso, recebeu para todas as cidades 15 viaturas. Então, nós temos mais três viaturas para receber, palio e quente, né? Três viaturas para receber, mais duas motos. Inclusive, uma dessas viaturas e uma das motos destinadas para a cidade de Guaxupé. Então, a sessão competente da Polícia Militar está formalizando, acabando de ajustar a questão da entrega da viatura. Foi matando o que tem de formatar na Belo Horizonte. E logo, logo, essas viaturas já estavam lá na rua também, trabalhando. Vai demorar muito. E isso aí traz mais segurança para a população. É, exatamente. A população vai ver que a sua polícia, o Estado está preocupado com segurança pública, tem distribuído os recursos de forma condizente e atendendo também as cidades pequenas com veículo novo. Não veículo remanejado, veículo usado, nada disso. Veículo novo para poder também facilitar a manutenção e também não gerar muita despesa, porque o veículo novo é diferente, né? Não gerar tanta despesa para a prefeitura, manutenção das viaturas. Tenente Coronel, muito obrigado. Prefeito, como que é para a cidade estar recebendo uma nova viatura? Para nós é um alívio, porque significa que nós vamos poder conviver prefeitura e PM dentro daquilo que especifica o convênio. Porque é muito ruim quando o convênio acaba e o ano ainda não terminou. Então, isso deixa uma preocupação dos dois lados, porque a segurança não pode parar, né? Porque nós estamos conversando um pouco sobre o CONCEP e outros meios que a gente tem de administrar esse convênio. Esse convênio, ele é por quatro anos. Se ele estourar num ano, no outro ano vai ter que acertar. Então, não é nada tão grave. Outra coisa, pode ser suplementado? Pode, dependendo de como a gente está de verbas e condição. Tá, se puder ser administrado dentro do convênio, é muito bom. Se não puder, vamos conversar. É assim que funciona. Agora, uma viatura nova, igual nós estamos recebendo, significa economia. A gente olha por esse lado, né? A polícia poder exercer a função dela fazer tudo aquilo que tem que ser feito com mais economia. Veículos com motores mais econômicos e tudo mais. Tomara que venha mais viaturas dessas. Tomara que a gente troque toda a frota. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera do governador. Não é, Tenente Coronel? Ah, oi? Aos poucos vai acontecendo, né? Prefeito, muito obrigado. Nada, estamos aí disponíveis sempre. Tá bom?